Sumigdon, braço esquerdo 83% danificado. Renor Rush, alvo 43% danificado. Ele é muito veloz! Fique parado aí! É o quê? Pernas 100% danificadas. Parou de funcionar. O que aconteceu? Eu vou mostrar o que acontece quando eu não valorizo os Megabots! Sumigdon, diga alguma coisa! Sumigdon, 99% danificado. Sistemas prejudicados. Coginho, eu preciso montar pelo Coginho! Sobrecarga 100% danificado. Parou de funcionar. E aí